Bora falar de amor Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha quando ela vem me ver Atrás de prazer Ai, viu o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A barquinha que eu deixei No seu camcote Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha quando ela vem me ver Atrás de prazer Ai, viu o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A barquinha que eu deixei no seu camcote Imagina se ele soubesse E sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A barquinha que eu deixei no seu camcote Agora minha turma boa de Conceição Malhada e Caldeirão Aquele abraço Joga pra cima Olha meu parceiro Tchê chega filho Divulgando com qualidade E ela é louca de bala Maluca de bala Maluca de bala Maluca de bala Ela é louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala Sentando em cima de mim, ficando em cima de mim, assim, assim Sentando em cima de mim, pulando em cima de mim, assim, assim Elas vão no pelo, elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas cortes, ela toma na frente Elas vão no pelo, 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 elas vão Louca de bala, maluca de bala, ela é louca de bala Sentando em cima de mim, pulando em cima de mim Assim, assim Sentando em cima de mim, ficando em cima de mim Assim, assim Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas cortes, 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 vem! Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo, elas vão de qualquer jeito Ela toma na frente, ela toma nas cortes, ela toma nas cortes, ela toma na frente, ela toma nas cortes, ela toma na frente Louca de bala, maluca de bala 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 E oi amor, eu vim aqui só pra dizer que amo você, que amo você Meu coração é todo seu, minha razão e sem você não sei viver Não sei viver Eu sou louco virado por você e não importa o que vão dizer Só quero te ver E esse teu sorriso lindo é que nem faz perfeito juízo Só quero você Só quero você Só quero você Só quero você Vem Bora se apaixonar Vem E oi amor, eu vim aqui só pra dizer que amo você, que amo você Meu coração é todo seu, minha razão e sem você não sei viver Não sei viver Eu sou louco virado por você Eu sou louco virado por você e não importa o que vão dizer Só quero te ter E esse teu sorriso lindo é que me faz perder o juízo Só quero você 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 Vem 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 Em nome de K.L. e pó do som Vem 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 Em nome de KL Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente amar Tô te esperando aqui no bar, marcou as sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia? Oh, Letícia, pra onde você vai com aquele filho de rapariga, hein? Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente amar Tô te esperando aqui no bar, marcou as sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, 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 pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, 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 letícia Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como tá da rua enviando rapidão Dançando rei, rei, mantela, sei que é tua intenção Pra carinha de safada bate com o pôr do chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papi Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papi Ô Juliana, Juliana, vem jogando esse mundão Prepara, pó pó e pá, vai ser só colocadão Ô Juliana, Juliana, vem jogando esse mundão Prepara, pó pó e pá, vai ser só colocadão Pode piser Eu sei que não sou teu dono, mas Tu tá na minha mão Te conheço como tá da rua enviando rapidão Dançando rei, rei, mantela, sei que é tua intenção Pra carinha de safada Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como tá da rua enviando rapidão Dançando rei, rei, mantela, sei que é tua intenção Pra carinha de safada bate com o pôr do chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papi Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que passo rodo e não cai em qualquer papi Vigilizar, vigilizar, vem jogando esse mundão Prepara, pó pó e pá, vai ser só colocadão Vigilizar, vigilizar, vem jogando esse mundão Prepara, pó pó e pá, vai ser só colocadão Vigilizar, vem jogando esse mundão Bora meu parceiro, Vigilizar, vem jogando esse mundão Aquele abraço, vem jogando esse mundão Vigilizar, vem jogando esse mundão Vigilizar, vem jogando esse mundão Bora meu parceiro Cauã E Cauãzinho que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu voltar, eu boto compressão Então vai, vai se preparar, narra pra tomar tabão É o Leozinho que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu não volto pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu voltar, eu boto compressão Então vai, vai se preparar, narraba, toma tabão O toma, o toma, narraba, vai tomar 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 tabão É o Leozinho que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu não volto pra casa, só não me arruma problema Mas tu pediu pra eu voltar, eu boto compressão Então vai, vai se preparar, narraba, toma tabão O toma, o toma, narraba, vai tomar tabão O toma, o toma, o toma, narraba, vai tomar tabão O toma, o toma, o toma, o tomar, o toma, o toma tabão O toma, o toma, o tomar, a barra, vai tomar tabão É mesmo assim, se ela voltasse tu queria Financiei a nossa casa em 360 vezes E hoje ela foi embora rápido feito um foguete Só me enganou e ele um dia estourou meu cartão Tem que me alisar o que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida E eu me apaixonei pela desfamada E fui embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Olha aqui, eu me apaixonei pela desfamada E fui embora e deixou os boletos da casa Meu parceiro Anderson Divulgação Divulga aí, parceiro Financiei a nossa casa em 360 vezes E hoje ela foi embora rápido feito um foguete E não te enganou e estourou meu cartão Tem que me avisar o que não ia mudar não Eu me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desfamada E fui embora e deixou os boletos da casa Olha aqui, eu me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desfamada E fui embora e deixou os boletos da casa O que não ia mudar não Eu me apaixonei pela desfamada Essa daí é boa, hein? Bora meu parceiro calar Bora meu padrão soltado usando o chat Aquele abraço Leandro Beleza Beleza Beleza